Ó, vamos dar continuidade aqui, tá bom? Ô tia, eu vou sair da reunião e entrar de novo, tá? Por que, amor? Porque eu não tô vendo nenhuma pessoa. Então é a internet mesmo, entra e sai. Clara, tá fazendo a questão número 3, princesa? Pronto, agora sim eu tô vendo. Ok. Eu já tô na questão 2, já, página 173. Oi? Tá a questão 4. Pronto, vou entrar lá agora. Lara? Ó, a questão número 3, você vai só ligar o crime de tal até a menina, ok? Na hora de crescente os números. Já ligou? Liga aí. Eu já tô na página 168. Eu já tô na página 174. Vai fazendo, daqui a pouco eu vou fazendo a correção. Ô Felipe, ele quer saber na questão número 4, tá? Quando começa os dentinhos, os primeiros dentinhos é entre 4 a 5 anos, entre 6 meses a 2 anos, entre 8 a 10 anos, entre 2 a 4 anos ou aos 4 anos de idade. Você sabe? Você sabe? Hein? Não sabe? Começa os dentinhos entre 6 meses até os 2 anos. Nessa faixa etária que você tá aí, já tá com os dentinhos de leite. Tá? Trocando. Pra o permanente. Faz isso aí, ó. Marca o X na segunda. Segundo quadradinho. Eu já fiz essa de ligar. Pois marca o X aqui, ó. Quando inicia, os dentinhos, tá? 6 meses. Já marquei. Pronto, vamos pra próxima. Na questão número 5, ele quer saber. Passam o X nas crianças que estão tendo a atitude correta em relação aos cuidados dos dentes. Você sabe qual é? Essa primeira aqui tá tendo cuidado? Lara, tá acompanhando? Olha a tela. Ó. Essa criança que tá escovando os dentes e aqui tá usando fio dental. Marca o X aí, por favor. Sim. Marca o X. Ok, já tô na página 175. Ótimo. Agora, Lara, você vai desenhar aqui, na questão número 6, alguns cuidados que devemos tomar para evitar a cárie. O que que devemos fazer? Você vai desenhar crianças escovando os dentes, usando fio dental, indo ao dentista e evitando tosse. Desenha aí. Felipe também, tá? Desenha e não vai pintar. Só faz o desenho. Seis meses e dois aqui. Mentre R$2. Pronto. Mr. Um seio, peraí, peraí, peraí. até a página cento e... A gente vai acabar o livro. É, até... 176, até finalizar. Para circunir os objetos que usamos a boca, o banho, a bonete e a toalha. Eu já vi, né? Então, eu vou fazer aqui minha boca. Essa questão 7, claro. Por que você respondeu aí? Questão 7? É, lê a expo. Tá. Meu dentinho amarelinho tão sujinho não dá não. Sujinho não. Quando com algum docinho e não escovo, vem a cara e questão escovar, escovar pra frente e pra trás pra ficar limpinho e rir muito mais. Muito bem. O que acontece... Ó, o que acontece se você não escovar os dentes? Eu vou... Eu vou... Eu vou fazer na minha boca e descrever nossos dentes. E a Cíntia? Oi. O que é alimento variado? Que questão você tá, meu bem? O que é alimento variado? O que é alimento variado? O que é alimento variado? Pronto. Pronto. Agora vamos... Gente, deixa... Peraí. Deixa a Cíntia só um momento. Eu vou fazer todos os dias beber a vantura se aca ou fervida. Então, uma vez... Espera, tem tempo. Espera. Deixa a Cíntia só fazer exercício para casa. Eu vou fazer três fortes. Eu vou comer na vanta, mas tem barriga. Pronto? Só vem pela Alice. Eu lhe respondo já. Alice Maria, qual a sua... O seu amigo? Lave atrás Só um pouquinho aí Lave bem esse pé Lave também Você não é Cadê a Alice? Alice Vitória Ative seu microfone Falo já com você Alice Maria Ative o microfone Qual a sua dúvida? Que questão você tá? Eu tô na questão 172 172 É isso? Na primeira Na primeira questão Ligue as crianças aos cuidados que precisam Ter para uma Boa saúde, não é isso? É essa a questão? Então, quais os cuidados que devemos ter? Fala aí os cuidados que você acha que devemos ter Tomar banho Todos os dias Aí você liga pra essas crianças Beber Ter água Pura Filtrada Sim Ou ver Vervida Dormir tarde E não Lavar as mãos Antes de comer Comer alimentos Variados Você perguntou aí Você perguntou aí Não foi a questão dos alimentos variados? Então Comer frutas Verduras Alimentos saudáveis Você pode comer tudo o que você quiser Principalmente nessa fase que vocês estão Só não pode exagerar Quando a gente diz assim Se alimente bem Não quer dizer que você tem que comer muito Tá? Mas a forma correta E alimentos variados Vários tipos de alimentos diferentes Entendeu? No café da manhã No almoço No jantar No seu lanche Entendi Agora são os alimentos variáveis Ok? Aí do outro lado também Fazer Fazer Exercícios E Praticar Esportes Sim Andar com roupa suja Quem quer dar roupa suja? Não Não Comer O que Caiu o chão? Não Comer nas horas certas E Mastigar Bem Os alimentos Sim Usar Sempre Roupas Limpas Sim Tudo que você aí falou Está correto Que você ligou Tá certo? Parabéns Eu vou ativar o microfone Para todos É porque eu não estava ouvindo A coleguinha falar o tempo todo Agora Larissa Que eu não entendi O que você falou Minha princesa Ative o seu microfone Ative aí amor Oi Qual a sua dúvida? Eu não entendi a questão boa De que página? 166 De nada não E 3? Aham O que é que ele está pedindo aí Larissa? Sente a cena que marca Que as crianças Estão agindo corretamente Qual dessas duas cena A criança está agindo corretamente? Jogando o lixo no chão Sujando o ambiente Ou jogando o lixo no chão? Tia Jogando o lixo no lixo Aí você vai pintar A cena aí que está correta Ok? A criança Tia, acabei o livro Já acabou tudo, Clara? Foi? Ative o microfone Está no controle de vocês Sim, acabei tudo Ok Vai esperar para a correção? Vou Certo O que é que você fez aí Na questão número 7? De qual página? Na página 176 Na questão número 8, né, Tia? Eita, é mesmo Questão 7 Você não leu o poema? Lembra que você leu E a gente não concluiu? Sim Eu botei Escovar sempre os dentes Para não ver a cara E só Certo Aí, com a ajuda do espelho Vocês vão desenhar a boca de vocês Na questão Sim, que o espelho me ajudou Na questão 3 De que página? Terminaram isso aqui? Eu queria Essa questão 8 aqui Eu botei Escovar os dentes Dormir Acordar cedo Tomar banho E brincar Olha lá, tá? Tá certo? Escovar os dentes Dormir Tomar banho E brincar Certo Saudavelmente Ok? Certo Obrigada Vamos para a próxima É, legal Lara, você está fazendo isso aqui? Já fez? Em que questão? Deixa o teu telefone ativado Para mim saber onde você está E o Felipe E a Calane Calane Gente, fala as questões que vocês estão Eu acho que a Calane pensou que era intervalo, viu? Ou ela não conseguiu por conta da internet É Dá para ver todo mundo aqui, para mim Quando eu compartilho o tela, eu só posso ver de 3, 4 em 4 Para mim também Para mim dá para ver todos Para mim também Porque aparece a setinha para cima e para baixo Aí quando eu aperto para baixo Dá para ver todos Ó As frases Felipe, tá assim qual, Felipe? Atitudes de higiene Que devemos ter nos ambientes Que em que vivemos Quase as atitudes aí, fala aí Sempre limpa e ventilada Isso Vai lendo Felipe, ativa o microfone para mim saber onde você está De questão Eu estou na 8 A 8 então Essa questão número 8 aí Você vai desenhar Sua boca Por sim Sim Após usar o vaso sanitário da descarga Usar o vaso sanitário da descarga Sim Desenhe o espaço abaixo Em uma situação em que você está Eu desenhei Olha O que é? Eu desenhei Eu me fã da casa Eu não estou te escutando não Eu desenhei Eu me fã da casa Eu vou arranjar Seu que eu vou desenhar Felipe, ativa o seu microfone Que questão você está Eu vou desenhar Eu varrendo a casa Desenhar a mesma coisa que eu Felipe e Lara Não sei se a Kaone também está na questão 8 Na questão 8 aí ele está pedindo para vocês Ir a um espelho Observar os seus dentes E depois faça um desenho Com a base na sua observação Então nessa questão número 8 aqui Você vai desenhar a sua boca Certo? Ah, eu ainda estou com dúvida como é Vai lá no espelho Dá uma olhadinha no espelho Abre o bocão lá Olha os dentes E vem desenhar aqui a sua boca Ok? Essa é a questão número 8 Entendeu, Felipe? Depois desenha Cauane, você já desativou a sua câmera Eu não sei que questão você está, Cauane Vou para a próxima, viu? Vou permitir o microfone para todos de novo Olha a questão número 1 Oi Oi E agora, o que eu tenho que fazer Já que eu terminei o livro de ciências Eu já posso sair? Pode sim Se finalizou, parabéns, Clara Tá? Até a próxima aula Tá, beijo Beijo, tchau Tchau, tchau Até daqui a pouco É Ativa o microfone, Larissa Tu tá sem qual? Toma Tchau Finalizou tudo, Júlia Parabéns Acabou a atividade de hoje Até, meu amor Beijos 75 Pariça, tenha calma Quando o coleguinha falar Aprenda a ouvir um pouquinho Agora fale para me ouvir Eu já estou na questão 6 Da página 165 Questão 6 Certo Ele tá pedindo aí para você marcar Tá? Com o X A afirmação correta Quais afirmações são aí corretas? Tem que ter saúde e viver melhor Para marcar o X O dia Para ter saúde não precisa comer bem Não marcar o X Não Colocar no liqueiro O que não é importante para as pessoas É mentira O dia Para te chamar isso a concluir Temos que praticar atividade física para ter uma vida saudável? Sim Correto Precisamos nos alimentar bem e ter momentos de lazer para ter uma boa saúde? Parabéns É isso mesmo Concluída a sua atividade 6 A questão número 7 Você vai ler as palavras do quadro abaixo Depois você vai colocá-las em ordem Numérica E escrever aí a frase abaixo Tente fazer a frase Larissa Quando você concluir essa frase Você lê a pra tia Cintia Ok? Tá bom Pronto Tia Oi Sabe em que página eu estou? Que página, mamã? Na 176 Ótimo Por que é para fazer na questão aí Número 8? Brincadeira, eu não estou não Ai, ai Ah, me pegou Não vai mexer É o que eu gosto de fazer pra lá Tudo bem O que é que é que você está? Estou na questão número 6 Certo Da página 175 Larissa acabou de ler essa Vai responder Marque com um X As afirmações corretas Quem tem saúde vive melhor Sim Sim Isso Vai marcar Para ter saúde Não precisamos comer bem Isso é verdade? Você? Oi Eu já peguei a questão 1 Sim Vai para a questão número 1 Da próxima página Para ter saúde Não precisamos Então ele não come aqui, né? Você está errada Você está errada Não marca não A segunda opção Para ter saúde Não precisamos comer bem Isso é verdade Porque tem que comer, né? É para que está na tela A saúde Não tem que comer Não tem que comer Para ter saúde Não, não é Não é verdade Isso Isso é 1, Lara Devemos praticar Atividades físicas Para ter Qual das duas O que está acontecendo É Precisamos nos alimentar Bem E ter saúde E viver E viver E viver Para ter Doação E trabalha Lara, você vai pintar aí As opções As palavras Do quadro Abaixo Depois A criança joga no lixo No lixo E não no chão De ordem De forma correta É assim a frase Quem tem saúde Vive bem Brinca Mais Estuda E trabalha Trabalha melhor Só faltou melhor, Clara Ou Larissa Quem tem saúde Vive bem Brinca mais Estuda Estuda e trabalha melhor Faltou melhor no final Pronto Já botei Pronto E já estou na última Muito bem Quem tem Saúde 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 Vive clouds Faltou Boa noite Estufa Tem saúde E Está wam Faltou Felipe, está em qualquer chão Certo Oi? Certo Certo Fale mais alto Você tá na questão 7 Da página Felipe, você tá nessa questão aqui Tá nessa questão aqui, Felipe Responda, meu amor Oi Quem falou comigo, fala de novo Você já terminou a questão 2 e a 3 Certo, 2 e 3 Agora na questão 4 Você vai desenhar no espaço abaixo Uma situação em que você está cuidando do ambiente Já vou, já tô indo Na questão 8 da página 176 Eu não entendi o que é pra fazer Eu vou te ensinar Eu não entendi o que é pra fazer Já vou, Larissa Vou lhe ensinar Larissa, eu já te ensino Deixa eu falar pra Lara aqui o que é que ela vai fazer Lara, na questão número 4 Ele tá pedindo pra você desenhar No espaço abaixo Uma situação em que você está cuidando do ambiente Desenha a situação do dia a dia Que você costuma fazer Que tá cuidando do meio ambiente Por exemplo, jogando lixo no lixeiro Ou limpando a casa Ajudando a sua mãe a alguma coisa Que deixa o ambiente limpo e agradável Ok? Larissa, ativa o seu microfone Estravou Larissa? Oi Na questão número 8 da página 176, não é isso? É Ele tá pedindo aí Observe as cenas E escreva que cuidados são importantes para manter a saúde Essa criança está fazendo aí o que? Escovando os dentes Aí você bota escovar os dentes Não, eu já botei, mas eu não sei É a última que tá embaixo de dormir cedo Brincar, saudavelmente, brincar Vocês precisam brincar Cachar essas energias de vocês Praticar esporte, tá? E terminou? Você bota isso aí, brincar A questão número 9 Ele tá pedindo pra vocês circular os objetos Eu já circulei o sabonete e a toalha Não Agora eu circule os objetos que usamos após o banho Depois que você toma banho O que é que você usa? Perfume e toalha Isso, aí você vai circular só o perfume e a toalha, ok? Mais alguma dúvida? Não Finalizar a sua atividade do livro Ok, amor? Tá Beijos, fica com Deus Vou ativar o microfone para os demais Se tiver dúvida Pergunta Tá, gente? A tia precisa às vezes ativar Pra mim ouvir o colega e tirar a dúvida dele Não É o que você vai usar depois que você tomou banho Quem quer circular o sabonete? Oi? Quem quer circular o sabonete? Não Porque isso aí é o que você usa depois do banho Terminei Parabéns Finalizada a sua atividade de hoje Terminei Beijo Quem finalizou, parabéns Terminei Tchau Tchau, meu amor Beijos Parabéns Até daqui a pouco Tchau, tia Tchau, amor Tia, já terminé? Você tá aqui, tá? Eu já terminei, questão 4 Pronto Tia, terminei Terminei Eu já fiz questão 3 Eu já fiz a página 56 Terminou, foi, Alice? Maria Foi Já? Parabéns, meu amor Até daqui a pouco, tá bom? Tia Beijo Parabéns Eu já fiz a página 56 Larissa, eu não posso fazer essas atrasadas com você agora, não 56 de... 156? 56 56 lá atrás? Uhum Tente responder aí, tá? Daqui a pouco, se der tempo, eu fico com você Ok? O Pedro vai perguntando É, Felipe, que questão você tá, meu amor? Preciso saber Tô na sete Você tá com uma hora, que você está na sete, tá na sete É pra copiar isso aqui, ó Os dentes sujos com o cárie e mal-álito Isso aí provoca Onde tem essas linhas, meu amor? Pergunta, Felipe É nessa questão que você tá? É nesse sete? É na questão que sete é? Diz assim, ó O que acontece se você não escovar os dentes? Os dentes ficam sujos, com o cárie e mal-álito Essa é a questão da página 167 Eu tô na página 175 175 175 Vamos lá A questão número 7 da página 175 Ele está pedindo pra você Ih, eu terminei Por tudo Parabéns, meu amor Tá ótimo Até daqui a pouco Até daqui a pouco Ok Ó, a questão número 5, Lara Que você disse que tava, não é isso? Aqui, eu coloco Seis e sete Seis e sete De que página? Depois dessa? Mas não era naquela Eu já vou sair Felipe, eu falo já com você Dois minutos Felipe Deixa eu só É depois É depois Eu sei Depois dessa Deixa a Lara responder a questão número 5 aí, ó A questão número 5 Ele quer que você lê as frases abaixo Depois numere as cenas De acordo com a forma de lazer Aí tem aí, ó Tomar banho de mar Assistir a televisão Praticar esportes Tomar sol E respirar ar puro Ler bons livros Divertir-se em cinema Parques Circos E etc Ok? Ok? Essa é a questão número 5, Lara Kawane Agora eu vou pro Felipe Já falo com você Felipe, ativa aí teu microfone Pra medicinar Já terminou essa? Calma a questão 6 É dessa próxima página aqui, ó 6 e 7 Ativa esse microfone, minha gente Como é que eu vou saber? Ó Aqui eu tô na página 6 Você tá na questão 6 Na página 175 Diz assim Marca um X Essa afirmativa correta Quem tem saúde Viver melhor Você concorda? Eu concordo Sim Para ter saúde Não precisa comer bem Não Ou precisa comer bem Precisa comer bem A saúde não é importante Para as pessoas É verdade? Não Sim Devemos praticar Atividades físicas Para ter uma vida Ô Felipe A saúde não é importante Para a vida das pessoas Isso é verdade? A saúde é importante Ou não é importante Na vida das pessoas? Importante Isso Devemos praticar Atividades físicas Para ter uma vida Saudável? Sim Sim Precisamos nos alimentar Bem E ter momentos De lazer Para ter Uma boa saúde Sim Sim É essa questão 7 Que você está Felipe? Sim A questão número 7 Ele diz assim Leia as palavras Do quadro abaixo Depois coloque-as Em ordem numérica E escreva a frase abaixo Você vai escrever Na ordem numérica Primeiro vem o número Quem finalizou Parabéns Terminou tudo? Sim Oi Não entendi Tchau Tchau Terminei Tchau minha princesa Até daqui a pouco Tá bom? Beijos 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 Mais Estuda E trabalha Melhor Ok? Não teve não A aula de educação física ontem? Não Quem tem saúde Vive bem Brinca mais Eu botei o bem maiúsculo É minúsculo Olha aí Felipe Copia a frase Você e a Lara David está calado Não escuta a voz Do David hoje Está em que questão David? O senhor Oi Depois você Mostra Depois você Enviei a foto Da questão Sim Com certeza Larissa Terminou amor? Está em qual questão? Pede ajuda O David hoje Está sério Está pensando nela É David? É David Ative o microfone De vocês Eu acho que eu Permitir para todos Bom dia Ative aí de novo Igor Bom dia Já terminei Terminou tudo amor? Sim Parabéns Viu? Até daqui a pouco Beijos Tchau Tchau Larissa Questão Tais Pede ajuda Que eu te ajudo Agora sim Só falta uma página Tua Qual que você está Minha foto Na Questão Oito Certo Felipe Terminou aí Essa questão Sete Larissa Tem o microfone Para me ajudar Larissa Está em qual Minha flor? Um, dois, três, quatro Quer ajuda não Larissa? Larissa Terminou Felipe Eita Felipe Eu te pego Eu te pego Oi A questão Então Na questão Oito Ele está pedindo Para você Fazer o que? Lê aí Para a tia Cíntia Eu te pego E escreva E escreva Que cuidados São importantes Para Conter a saúde Pronto Aí tem aí Deixa eu colocar Olha aí Escovar os dentes Que animal Que animal Muge Oi Que animal Muge Tia Estou na questão Série Está ordenando Né? Eu vou Que animal Muge Que paz Você está Minha flor Vou voltar lá Viu Dormir bem Tomar banho E brincar Viu Felipe? Só que eu vou voltar Para a questão 7 Vai respondendo aí Que você sabe Aqui né David? Essa 7 Você está? Sim Certo Larissa Cadê você Minha flor Larissa Está aí Oxa Lara saiu Lara Vou tirar a foto aqui Espera aí Viu David? Já coloca aí Eu tenho Eu já sei Eu estou olhando Por aqui Lara Tu está em que questão Lara? Ative o microfone Eu estou na 8 A 8 Escreva isso aí Você e o Felipe Observe as cenas E escreva aqui Cuidado Escreve isso aqui Larissa Fala para mim Que página você está Para me ter Ajudar Eu estou na 8 Eu estou na 8 Eu estou na 8 nessa daqui é faça faça essa frase aí quem tem saúde vive bem, brinca mais estuda e trabalha melhor Larissa, não quer não ajuda Larissa, que página tu tá Larissa? Larissa, que página tu tá 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 Larissa, que página tu Tia, já terminei a página 56. Espera aí, viu, Larissa? Deixa eu dar uma olhada para a página 56. A página 56 é porque você colocou aí o nome da cruzadinha dos animais que emitam um deles, foi isso? Uhum.